Olha a nossa orquídea terrestre, cirtopódio polífilo nativo do nordeste do Brasil Lindíssima, suas flores amarelas lembram mais um dilúvio de ouro Maior que a chuva de ouro, olha que lindo Astes podem chegar até 2 metros de altura Vegetam muitíssimo bem em pleno sol, em rochas, por isso que chamamos de rupestre Fácil manutenção, fácil cuidado, fácil cultivo Gente, olha que lindo E o melhor, as flores duram até 45 dias na cara da riqueza Um show, um desbude Essa é a verdadeira orquídea terrestre Orquídea cirtopódio polífilo Muito nos representa essa orquídea brasileira Dá-lhe cirtopódio polífilo com toda a sua beleza de cor Ah, tem um cheiro desagradável, um cheiro barato Na cara da riqueza Ah, tem um cheiro barato